Estamos hoje aqui em Curitiba junto com os governadores do Nordeste fazendo uma visita de solidariedade ao presidente Lula um nordestino pernambucano que tanto fez pelo Nordeste quanto o presidente que lutou bravamente para diminuir as desigualdades sociais, econômicas e levou obras estruturadoras que hoje o povo de Pernambuco e de todo o Nordeste colhe os frutos focando na melhoria da qualidade de vida do povo esse momento que o Brasil passa é um momento de muita dificuldade e muita serenidade e a gente vem aqui como governador de Pernambuco junto com os governadores do Nordeste prestar solidariedade ao presidente Lula e ao mesmo tempo juntos lutarmos por justiça cada vez mais por esse país